Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida e o que você pode estar sabendo com base científica, o que você pode estar colocando em prática no seu dia a dia para transformar sua saúde, para viver mais, para evitar doenças, para viver com qualidade de vida, enfim, para poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, beleza? Nesse vídeo eu estarei comentando sobre o hemograma, eu já fiz alguns vídeos, inclusive comentando sobre a minha experiência até de forma recente se você não viu, vou deixar os vídeos aqui no card aqui em cima e eu gostaria de comentar com vocês aqui o hemograma de uma maneira que você nunca viu porque naqueles vídeos eu comentei de acordo com a minha individualidade, de acordo com os meus resultados, de forma geral quais eram os valores normais, valores ideais e de forma geral o que poderia impactar, mas nesse vídeo eu vou estar fazendo um apanhado geral sobre cada marcador do hemograma e de uma forma que você nunca viu, com certeza. E aproveito para pedir, deixa aqui nos comentários mais opções de vídeos, mais recomendações, sugestões de vídeos que você quer que eu faça de como você pode estar melhorando sua saúde, seja com conceitos assim como esse de ver um exame de uma maneira diferente do que a medicina convencional vê e que é a forma que os médicos, nutricionistas funcionais, que os estudos mostram que é a forma mais importante, profunda e ampla de se ver até porque você consegue ver de forma precoce o risco que a pessoa tem de desenvolver alguma doença antes que ela desenvolva e aí você consegue agir de forma precoce, realmente evitando que a pessoa tenha algum problema já que quando se fala em valores ideais, que são diferentes do que mostram nos valores de referência como normais são aqueles valores que foram mostrados em estudos presentes naquelas populações mais longevas nas populações com menor incidência de doenças crônicas, ou seja, com menor incidência de cânceres, doenças cardíacas, Alzheimer doenças emocionais, doenças articulares, musculares, diabetes e assim por diante e também com maior qualidade de vida de forma geral e para começar eu vou estar comentando sobre a hemoglobina e eu comentei naquele vídeo que os valores normais, como qualquer pessoa pode ver no valor de referência é de 13 a 17, 18% só que os valores ideais de hemoglobina é de 15 a 17% abaixo de 14,5 a pessoa já tem uma anemia leve abaixo de 13,5, 13 a pessoa já tem anemia de fato diagnosticada e acontece que quando se fala em anemia, todo mundo, os médicos até vão recomendar que você suplemente ferro ou que você coma mais carne vermelha e mais folhas verdes acontece que poucas anemias são por deficiência de ferro existem mais de 10 tipos de anemia e apenas 2 ou 3 são por deficiência algumas são por excesso e tem várias outras causas como deficiência ou excesso do complexo B e outros fatores gerais então não é porque a pessoa está com anemia que ela vai ter que suplementar ferro e a pessoa pode ter até deficiência de ferro mas talvez o problema não é na absorção de ferro o problema é pela deficiência de outros nutrientes se a pessoa tiver deficiência de vitamina C, de cobre, de zinco ou de outros minerais ela pode desenvolver uma deficiência de ferro secundária e aí a pessoa suplementa ferro, não resolve o problema e ainda continua com deficiência de outro nutriente e vai continuar com o mesmo problema de saúde então enfim, vocês tem que buscar esse nível no exame de hemoglobina e se vocês passarem por um profissional de qualidade integrativo, regenerativo um profissional funcional que vai realmente aplicar um protocolo natural é importante que mesmo quando você chegar nos níveis ideais que você mantenha o protocolo por mais 6 meses para realmente reabastecer todos os estoques de hemoglobina no seu corpo para que assim você não possa sofrer de forma precoce também mais adiante e aí o hematócrito sempre vai acompanhar a hemoglobina em uma quantidade mais ou menos 3 vezes maior então se der 15 tem que dar 45 aí se der um pouquinho mais ou um pouquinho menos você pode estar hidratado um pouquinho hidratado demais ou um pouquinho menos hidratado é importante que você esteja mais hidratado é mais importante que você tenha um leve excesso de hidratação do que uma leve desidratação mas enfim, de forma geral o hematócrito acompanha a quantidade de hemoglobina e de hemácias também se os dois estiverem aí nos níveis ideais as hemassas provavelmente também estarão nos níveis ideais e aí o VCM, o HCM, o CHCM são alguns que os profissionais não olham infelizmente eles são preponderantes porque dependendo dos níveis dele os médicos só vão prestar atenção quando eles já estão fora dos limites de referência e aí dependendo se está fora do limite inferior fora do limite superior eles podem diagnosticar aí excesso ou deficiência de ferro, de zinco, de vitamina A de vitaminas do complexo B de vitamina D e outros nutrientes de vitamina C enfim, você pode perceber como é importantíssimo você ter uma otimização de nutrientes dos estoques de nutrientes no seu organismo que não basta ter a vitamina D, a vitamina C ou esse ou aquele nutriente nos níveis normais você tem que buscar os níveis ideais para que assim todos os outros marcadores no que estange as funções nutricionais possam acompanhar os níveis ideais também e assim você ter uma qualidade de vida extrema que você nunca sonhou que fosse possível eu mesmo, eu tenho vários marcadores que ainda não estão ideais mas depois que eu comecei a suplementar vitamina D, B12, magnésio a diferença é perceptível na qualidade do meu sono na minha recuperação muscular pós atividade física na minha capacidade de foco, de concentração isso foi muito perceptível enfim, é uma ampla de coisas que melhoram não só que o exame de sangue porque pouco importa a pessoa saber se está em 14% ou 15% ela quer viver bem ela quer ter expectativa de vida maior ela quer ter qualidade de vida maior e ela quer evitar doenças e para isso tem os valores ideais que a pessoa precisa atingir mas só vai atingir se a pessoa tiver esses fatores aí como suporte nutricional de prática de exercício físico e assim por diante e aí por exemplo, o VCM mesmo quando ele está abaixo de 80% ele é a deficiência aí desses nutrientes o HCM alto, por exemplo ele é um excelente indicador de deficiência de vitamina B12 o RDW também ele é importantíssimo eu não coloquei no vídeo que eu fiz sobre o meu RDW eu acabei esquecendo mas eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem a importância de vocês ter o RDW mais baixo possível ou seja, idealmente abaixo de 12% embora o valor de referência diga que é normal até 14,5% quanto mais alto ele estiver menos longevidade você vai ter ou seja, você tem o risco de morrer mais cedo do que você morreria uma qualidade de vida muito menor nos anos finais da sua vida e com uma gravidade de doença seja um câncer, uma doença cardíaca ou qualquer outra muito mais grave e aí percebam nesse gráfico como é importante você ter o RDW mais baixo possível percebam que abaixo de 12% nesse estudo há uma quantidade de mortalidade e percebam que quanto mais vai subindo maior a mortalidade das pessoas e aí percebam como é interessante você de fato controlar o RDW o RDW ele vai alterar por citocinas inflamatórias ou seja, por inflamação crônica processo dos inflamatórios generalizados intoxicação e vários outros quesitos mas fato é que cada passo que você dá em direção à sua saúde você vai melhorar não só o RDW mas qualquer outro marcador e aí é importante vocês entenderem como funciona o metabolismo do hemo ou seja, da hemoglobina do sangue de forma geral porque infelizmente como dito a medicina convencional só pensa em ferro só que acontece que para o metabolismo do hemo é interessante você ver não só o hemograma mas os marcadores como feitina, zinco, cobre, iodo, selênio complexo B, vitamina C marcadores de inflamação de oxidação enfim, você vê como é complexo e aí agora nessa imagem você pode perceber o quanto de nutrientes está envolvido diretamente na síntese do hemo você pode ver que nenhum profissional praticamente 99% não fala disso eles pensam em ferro, ferro e ferro existem aí ó como vocês podem ver mais de 10 nutrientes diretamente relacionados tem aqueles que tem ação indireta também e aí você pode ver nessa imagem que o ferro ele não é um nutriente ah, ele é extremamente excelente só que não é quanto mais alto melhor você pode ver que ele tem um valor ali que é mediano nem muito baixo nem muito alto quanto mais baixo ele tiver ou quanto mais alto ele tiver mais estresse oxidativo a pessoa vai ter mais problemas inflamatórios e aí voltando aqui pra mim vai ter maior risco de desenvolver as doenças ou seja, o ferro é um dos nutrientes que ele tem que estar nos quartis centrais ah Wesley, então vou fazer exame de ferro ele tem que estar ali entre 80 e 120? não isso porque o exame de ferro ele é o menos com poder preditivo do que os outros exames tem aí pelo menos uns 10 exames de forma direta ou indireta que são mais fidedignos pra dizer se você é suficiente em ferro ou não e aí como você pode ver nessa imagem tem aí os principais que você pode fazer pra avaliação de ferro o mais prioritário é a ferritina só que a ferritina ela pode dar alta só que apenas 5 a 10% dos casos vão dar alta por excesso de ferro a extrema maioria é porque a pessoa está inflamada e aí pra saber se é por excesso de ferro ou não tem que fazer a saturação de transferrina e a transferrina livre e aí o quarto mais prioritário seria hemoglobino hematócrito que já vem no hemograma e aí também em seguida o VCM e o HCM você vê que dentro dos 5 fatores principais para avaliar a deficiência de ferro o ferro não se encontra você vê que realmente ele é o menos importante isso porque o ferro sérico ele é apenas o transporte de ferro não é o ferro intracelular aquele ferro que vai ter função ativa então por isso que ele é o menos prioritário mas claro que ele também tem os valores ideais como vocês puderam ver e aí é importante vocês entenderem também tem vários outros gráficos vários outros tipos de planilhas digamos assim né com vários desses exemplos mostrando como saber né se a pessoa está com excesso de ferro da deficiência mesmo com a ferritina alta como saber se o problema da ademia dela é por ferro ou não avaliando tais exames enfim mas o foco não é esse o importante é você entender quais são as importâncias aí do exame de hemograma de uma forma que você nunca viu que provavelmente seu médico nunca explicou e como você pode estar melhorando como dito o básico né como eu já mencionei os nutrientes essenciais e tem 4 que são essenciais que se a Wesley eu não tenho como fazer exame agora estou quebrado estou sem dinheiro no momento estou sem dinheiro para fazer um check-up mas eu tenho um dinheiro aqui que eu posso comprar um ou outro suplemento eu posso tomar? pode só que não são todos porque tem nutrientes que vão depender de a individualidade da genética de absorção de metabolização de transporte ou de assimilação de cada pessoa individualmente mas tem 4 nutrientes que são fundamentais para qualquer pessoa e que todo mundo se nunca suplementou se nunca tomou sol é deficiente vitamina D vitamina C magnésio e ômega 3 por mais peixe que a pessoa coma então esses 4 qualquer pessoa pode suplementar de olho fechado e fazer o exame em 3 meses 5 meses com total segurança beleza? e claro com certeza com esses nutrientes já suplementados vai melhorar pode ser talvez não os únicos né talvez não os fatores chaves que vão regular mas que eles vão contribuir demais para ajudar na regulação de cada um desses marcadores aumentando sua longevidade sua expectativa de vida qualidade de vida vivendo mais evitando doenças com certeza será uma melhora significativa uma melhora substancial até porque no caso do RDW eu não mencionei mas você vê lá que quanto mais alto maior a mortalidade e um dado interessante é que dos 12% em diante a cada 1% de aumento há um risco aumentado de 22% de morte ou seja se seu RDW é 12% e você vai para 13% você aumentou em 22% o risco de desenvolver uma doença de forma mais grave até te levar à morte então vê como é interessante cada marcador na nossa saúde estar não só normal nos valores de referência mas estar ideal e aí com isso você conta com o suporte nutricional com a prática de atividade física é importantíssimo priorize também atividade de alta intensidade musculação durma bem não só a quantidade de horas mas com sono de qualidade num quarto totalmente escuro com silêncio para ter um sono reparador e coma de forma saudável com alimentos que são encontrados naturalmente na natureza sem excesso de industrializados açúcares óleos vegetais refinados e tudo mais feito isso você já vai ter dado um passeio de uns 70% em direção a desenvolver sua saúde beleza mas é isso que eu gostaria de ter passado para vocês uma visão que vocês provavelmente nunca viram do hemograma e que com essas dicas práticas vocês já podem começar a colocar em prática a partir de amanhã seja no exercício seja no sono seja comprando um suplemento e assim no médio e longo prazo no decorrer das semanas melhorar também a sua saúde transformar na verdade a sua saúde basicamente é esse o meu objetivo então por isso eu peço para vocês se inscrevam no canal aperte o sininho dê seu like dê seu dislike se você não gostou tudo bem comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando e assim vou melhorando o conteúdo cada vez mais para vocês as sugestões que vocês querem que eu faça de vídeos e trazendo assuntos cada vez mais interessantes impactantes científicos com base científica e que vocês possam transformar de fato a sua saúde para melhor e esse é o que eu quero passar para vocês transforme sua saúde viva mais viva melhor viva o melhor que você pode viver nessa vida compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares tamo junto sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera até mais tchau 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 tchau